Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu corretor da praia. Hoje eu vou te mostrar um apartamento diferenciado, que vocês vão ver todo dia. Um apartamento de 180 metros quadrados, sacada gourmet de 50 metros quadrados praticamente, living de 60 metros, prontinho, só vim trazer as mobílias soltas, que as fixas já estão aqui. Então, meus queridos, como é que vocês estão? Muito boa tarde, muito bem-vindo. Olha só, acabei de entrar aqui no apartamento, olha o tamanho dessa aqui, isso aqui é só sala de estar e jantar, tá meus queridos? Olha só, só sala de estar e jantar. Sabe por quê? Porque a cozinha está aqui atrás de mim. Olha que cozinha maravilhosa, cozinha muito espaçosa, olha só. Uma mega geladeira side by side lá e sobra todo esse espaço aqui. Olha só, vou fazer uma panorâmica aqui pra você ter uma ideia desse living maravilhoso. Apartamento de 4 dormitórios, 680 metros, privativo e 240 total com 2 boxes. Edifício Atlântida Green Square, infraestrutura completíssima, uma piscina com uma raia de 25 metros, salão de festa, academia, porteiro eletrônico 24 horas, portaria com clausura, na avenida principal de Atlântida. Cara, o empreendimento é fantástico e tem algumas unidades à venda aqui e eu vou estar filmando ela pra vocês. Olha só, então aqui essa linda sacada gourmet com pia, já com um balcão aqui embaixo, ó. Nossa churrasqueirinha ali, toda revestida de cachambu, linda. Olha o tamanho dessa sacada aqui, gente. Você pode colocar uma rede, uma mesa aqui pra mostrar com a sua família, colocar uma rede aqui pra você desbalançar, umas cadeiras aqui. Cara, tem muito espaço aqui nesse apartamento e eu vou te mostrar. Vem cá, essa aqui é a avenida central de Atlântida, onde tem os bares, onde tem os restaurantes mais famosos aqui de chegar lá, é tudo nessa avenida principal aqui. Gente, o empreendimento é fantástico e ficou pronto, tá pronto. Tem algumas unidades à venda decoradas e eu vou estar filmando elas pra vocês durante a semana aí. Viram então aqui a parte do terraço, viram aqui então a parte da nossa churrasqueira. Agora vem cá, as aberturas são todas de PVC, isso aqui é todo porcelanato que imita cimento, acetinado. Olha o tamanho ali do painel de televisão. Cara, cabe uma TV ali de 75 tranquilamente. Vamos entrar mais em detalhe agora na cozinha aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem imóveis prontos já pra você estar usando aqui, balcão, ó. Prontinho, os armários, ó. Aqui, olha o tamanho do tampo granito, gente. Vai daqui até lá pra você trabalhar. Ali tem espaço pra colocar a nossa lava-louça. Aqui tem mais espaço pra você deixar o pão que vem na padaria, aquela coisa que você compra, sacola rapidinho, larga aí, depois organiza. Gente, olha o tamanho dessa geladeira. Novinha, ó. Nunca foi usada. Se você vier comprar, eu mando colocar a champanhe pra gelar, tá bom? Ó, máquina de lavar e de secar na caixa, prontinho. Vai ser entregue prontinho pra você. Aqui então, nossa área de serviço, tá? Grande também. Deixa eu te fazer uma panorâmica daqui, ó. Nosso fogão novinho, já com exaustor aqui em cima. Olha só aqui, apartamentão. Eu vou deixar na descrição o preço e o link pro site, tá bom, gente? Aqui, do lado da área de serviço, nós temos uma suíte ou uma dependência de empregada, como você achar melhor, tá? Por que que eu acho, por que que a consultora, na verdade, fez, optou por chamar de dormitório. Um apartamentão grande desse aqui, precisa de alguém pra fazer os serviços, né? Então, eles colocaram esse quarto bem no lado da área de serviço, que é um quartinho que tem uma suíte também. Volto pra banheiro dela. E ele sai no corredor aqui, ó, dos dormitórios, tá? Eu vou começar a te mostrar por lá. Vem cá, vamos voltar aqui. As aberturas são de PVC, como você viu aí. E, inclusive, gente, a construtora, que é uma das construtoras bem conhecidas no Rio Grande do Sul, né? Ela tem uma promoção aqui, pro verão. E se você tiver interesse, nos chama aí, que a gente pode estar conversando. Aqui é o lavabo do apartamento, dá uma olhada aí. E agora, vamos entrar nos dormitórios. Então, eu tive aquele dormitório lá. Aqui tá o corredor, são mais três. Ó, aquela portinha sai naquele quarto do lado da área de serviço. A planta aqui é fantástica, essa planta. Olha só, então aqui é o primeiro dormitório. Cama de solteiro. Aqui a gente tem um split, já, prontinho. As máquinas ficam escondidinhas aqui, ó, pra não atrapalhar o layout da fachada. Um guarda-roupa já, prontinho também. Esse é o primeiro dormitório. Quero te mostrar mais. Vem cá, vamos lá, vamos lá. Aqui, meus queridos, ó. Aqui é o banheiro social que serve para o dormitório aqui, que não tem suíte. Olha só que grande. Grande, né? Aqui, então, é o nosso segundo ou terceiro dormitório. Também, ele tem janela frente pra avenida. Ó, vou te mostrar aqui, vamos abrir aqui. Essa tá difícil, ó. Essa tá mais fácil. Olha só. Linda vista aqui pra avenida, ó. Show, né, gente? Vou postar aqui. O tempo tá pra chuva, então pode chover. Olha só. Então, esse aqui já tem o armário também. Ó, prontinho. Uma caminha de casal. Já vem com o split, né? Climatizado. E aqui no fundo, nós temos um detalhe bem interessante. Aqui é a suíte principal. E aqui nós temos um lugar pra você fazer um armário, um nicho. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A gente agora é melhor, né? Pra você fazer um armário, pra guardar coisas de praia. Como é que é praia, né? Aquela bola de vôlei, aquela cancha que você monta, né? A cancha de vôlei. Então, tem um armário, dá pra fazer uma só medida bem bacana aqui. Na verdade, esse apartamento, ele não tá bem decorado. Na verdade, nem tá decorado. Ele tá mobiliado, com mobílias fixas. Pra facilitar o comprador. Olha o tamanho do guarda-roupa aqui da suíte, gente. Principal. Grande, né? Amém? Aqui, então, entrando na suíte. Aqui, à minha direita, o banheiro dela. O banheiro grande, também prontinho. Já com chuveiro de gás, água quente. Uma cama de casal linda, maravilhosa, grande. Aqui, era só todo esse imóvel aqui, pra poder se trabalhar. Botar as mesas aqui. Fazer o teu home office aqui, do jeito que você quer. O começo já foi dado. O start tá pronto. E um detalhe aqui da suíte principal, é que toda janela dela é de vidro, ó. Aqui embaixo é fixo, não abre. Mas isso dá a sensação de mais claridade. De você estar mais no meio da rua. De estar mais aberto, assim, né? E essa suíte aqui também vem com split, climatizada. Meus queridos, esse apartamento tá à venda. Eu vou deixar aqui embaixo o valor dele. Eu vou deixar aqui embaixo as condições de pagamento. Se você gostou, tá? Chama a gente. Combina de dar uma olhada com nós. Você não vai se arrepender. O prédio tem uma infraestrutura muito linda. Linda, linda, linda. Inclusive, eu vou deixar as fotos do empreendimento. Pra você... Vai aparecer aí, ó. Clique nesse link que apareceu à sua direita, aí em cima. E você vai conhecer o empreendimento melhor. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana, seu dia. E tchau.